Hoje eu resolvi usar um detector de mentiras com os meus amigos aqui no Minecraft. Será que eles vão falar a verdade ou será que eles vão mentir pra mim? E que tipo de pergunta que a gente vai fazer pra eles? Mano, vai ser muito da hora. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa muito like e agora, bora pro vídeo. Meu Deus, hoje eu trouxe todos os meus amigos pra gente fazer uma detecção de mentiras aqui no Minecraft. Que história é essa? Exatamente, eu trouxe vocês aqui pra gente ir atrás de um detector de mentiras que tá logo ali e testar se alguns de nós estamos falando verdade ou estamos falando mentira, entendeu? Eu já acho que você tá falando mentira. Eu só falo a verdade, eu só falo a verdade, apenas a verdade. Eu não sei nem mentir. Certeza? Todos olham pra mim, todos olham pra mim. É porque lógico, porque eu não... Eu tenho cara de mentiroso, eu tenho cara de mentiroso. Tem? Não, eu não pareço o Pinóquio. Isso é injusto, ele não tem sua cara não, o corpo também é. Tudo de mentiroso. É tudo, tudo de mentiroso. Meu, a gente vai descobrir quem é o mais mentiroso hoje nesse vídeo. Vamos lá pro detector de mentiras? Tá logo ali na frente. Mas eu não tô falando mesmo, porque eu tenho uma pergunta secreta pra fazer pra você. Meu Deus, tô com medo. Eu só vou fazer no final do vídeo só. Meu Deus, tô com medo agora, velho. E a galera tem que comentar aí embaixo que pergunta que elas fariam, que eles fariam pra gente aqui no detector de mentira. Isso é o detector de mentira? Isso é o detector de mentira, olha só que dólar, Guilherme. Ah, não, pera aí, pera aí, então. Deixa eu fazer a primeira pergunta, rapidão. Claro, pode começar. Isso é o detector de mentira? Droga! O detector de mentira funciona? Quem fez isso aqui? Foi, adivinha, se não foi o maluco. Foi eu dessa vez, não foi eu. Eu lembro, teve uma vez, teve uma vez que o Caio também falou assim, vou fazer um detector de mentira. E aí quem tava no detector de mentira era o Cassio, ele ficava apertando o buta pra me trollar, né? Ih, não é, mas não é esse caso. Tem alguém lá dentro, eu já caí nessa. Não, pior que não, dessa vez não tem não. Dessa vez não tem não. Dessa vez não tem. Quem tá aí dentro pode saindo, agora não vai ter trollagem. Vocês vão quebrar com a mão mesmo? Deixa eu permitir quebrar, deixa eu permitir quebrar, pra ninguém quebrar, pera aí. Tá bom, vai. Quebrou, não tem ninguém não, não. Não tem nada aí, tem? Então fecha, fecha, desculpa o detector de mentira, desculpa. Que feio que ficou esse... Meu Deus do céu. Realmente funciona, que legal. O detector de mentira, você perdoa a gente, verdade ou mentira? Ih, rapaz. Ih, eles cobraram. Eles cobraram com a gente, estão vendo? Eles cobraram. Cai, desculpa. Muth, quem vai fazer a primeira pergunta? Então, eu não sei, quem quer começar? Vocês podem escolher. Vai, cai aí. É verdade que eu tô fazendo a primeira pergunta? Ai, meu Deus, mas tem que fazer a primeira pergunta. É verdade. Pronto. Agora tá valendo, então. Agora tá valendo. Agora é a Rafa. Cai, tem uma... Vai, Rafa. Eu não, não sei. Vou ter de ir, Rafa. Vai lá, vai lá, Rafa. Foi, 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 foi. Rafa, 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 qualquer um dos dois. Deixa eu ver. É... Vai lá. É verdade que a G é chata? Mentira! Ah, é! Eu sou legal, mano! Ai, que detentador de mentiroso. Brincadeira. É verdade que o Noilo não gosta de mim? Mentira! Ah, é! Ah, é! Ah, é! É verdade que o Noilo não gosta de mim? Ah, é verdade. 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 É verdade que eu sou o melhor amigo do mundo todinho. Viu, é verdade. Mano! Não! Por que, Cass? Ah, eu quero saber. Você tá com medo? Ai, tá bom. Peraí, peraí. Vou lá. Vai, vai. É verdade que essa turma aqui é a turma mais noob do Minecraft? Vamos ver. Mentira por novo! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! A gente é prova! Somos prova, mano. Somos prova. Galera, essa máquina gosta muito da gente. Ela dá muito de gente boa com a gente. Ela não dá pra... Pergunta se ela gosta da gente. É verdade que você gosta da gente, máquina? É mentira não, viu? Não gosta não. Também ela não gosta de você não. Ela não gosta de gente não. Peraí. É verdade que tu gosta de mim? É verdade! Acho que só é o que vai dar. Se ela não gosta da gente, mas gosta da Muti, tem alguém aqui que ela não gosta. É verdade, máquina, que você gosta de mim? É verdade! E eles compram você! Eles compram! Não vou embora! Não, K.R., fica com a gente! Tchau, máquina, tchau! Eu sei porque a máquina gosta da Muti e não gosta do K.R. Por quê? O K.R. volta! Porque a máquina de detectar a mentira. E a verdade é verde. E a máquina que detecta a mentira gosta da verdade. E a Muti é verde. E o K.R. é vermelho. Tem a cor da mentira. Ah, faz sentido! Temos um gênero entre nós. Muito bom, Nailan. Gente, eu não usei meu cérebro pela primeira vez. Eu tenho uma pergunta interessante para fazer aqui. Pela primeira vez. O quê? Não, é que o Nailan falou que usou o cérebro pela primeira vez. É verdade que o Nailan nunca usou o cérebro dele? É mentira! É, não, ele acabou de usar. Ele acabou de usar. É, é verdade. É, agora é. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai, Rafa? Vai. Não foi, foi? Não, pode ir, pode ir. Pera aí. O que é isso? É verdade que a máquina gosta de mim. Ela está me incomodando. Ela tirou as florzinhas do negócio, velho. Está atrapalhando a passagem. É verdade que a máquina gosta de mim. Só de mim, ninguém mais. Mas você não gosta da multi. Viu? Viu? Ela gosta de mim. Vixe. Eu acho que a gente ia colocar umas polêmicas aqui. Vai, manda polêmica. É verdade que todo mundo aqui é amigo? É mentira! Alguém é o impostor! Alguém é o impostor! Alguém é o impostor. Mano. É a amiga de todo mundo aqui? Meu Deus, meu Deus. É mentira, é a minha amiga. Diga aí, você não é amiga, multi? Eu sou a amiga, não! Ah! Socorro! Não, eu sou a amiga. Eu juro, eu sou a amiga de vocês todos. Calma, calma, calma. Eu tenho a resposta para essa também. O que foi lá? Eu sou inteligente. Não tem o que aconteceu comigo. É porque ela não é amiga de todo mundo. Porque ela é irmã da Rafa. Ela é isso que eu sou. Ah! Meu Deus, meu Deus. Pergunta lá se a multia é a irmã da Rafa. Pergunta lá. Pera aí, pera aí. Imagina que dá, não. A multia é a irmã da Rafa. Agora foi embora. Temos um problema agora. Temos um problema. Já vai começar de mim? Não, eu te amo, Tê. Eu te amo, Tê. Tem alguém aqui que é irmão da Muth? Não tem ninguém. Eu não tenho irmãos. Eu hoje ela aqui atira irmãos. Alguém é irmã da Muth? É. Isso é verdade. Ué? A máquina tá confusa. A Muth tá irmã da Rafa, mas a Rafa é irmã da Muth. É verdade que a máquina às vezes erra? Não. Ela é orgulhosa. Ela é orgulhosa, Muth. Ela é orgulhosa. Agora vai uma pergunta polêmica. É verdade que o Kaze e o Kaze são a melhor dupla do Minecraft da face da Terra? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu concordo, tá? Eu concordo com isso. Muito da hora, sério. Muito obrigado. Vocês são incríveis. Valeu, Muth. Tá, eu quero fazer uma pergunta. Vai. É verdade... Que o rato roia a roupa do rei de Roma? É verdade. Eu perguntei pra ele. É mentira, aparentemente. O rato roia a roupa do rei de Roma. É verdade que todo mundo aqui... Não, é verdade que alguém aqui não gosta de Minecraft? Lá vem, lá vem, lá vem. É mentira. É mentira. Todo mundo gosta de Minecraft. Todo mundo gosta de Minecraft. Deixe eu fazer mais uma pergunta polêmica. Vai. É verdade que todo mundo aqui toma banho? É verdade. É verdade. É verdade. Por que você fez essa pergunta? Por que você fez essa pergunta? Por que você fez essa pergunta? A rapaz é você falando que eu sou... Ué, pra mim, todo mundo tava tomando banho direitinho, né? porque nem precisou a gente se acusar, olha lá atrás, olha lá atrás, o quê? Tem alguma coisa pra contar? O quê? O quê? O quê? Nada, nada. É que, nada, depois da pergunta do banho, elas só olharam uma pra outra assim, mas tudo bem. É que ela, é que, é porque... É que eu tô na mesma casa que ela e dá pra perceber, né? Meu Deus! Eeeeeei! Entrega! Briga de irmã! Ó, vocês vêm aqui atrás da multe, ó! Meu Deus do céu! Não, mano, eu tô no banho, velho! Tá, é verdade que o caso do KR não são amigos? Como assim? Eeeeeei! Eeeeeei! Nós somos amigos! Briga de canal! A gente é irmão! Briga de canal! Briga de canal, velho! Eu sou o primo dos dois! Eeeeeei! Cadê o Noylan? O Noylan não pergunta faz tempo. É verdade, verdade. Será que eu posso estar polêmico agora? Já? Já polêmico assim? Já que eu tô inteligente, eu vou fazer uma inteligente. Tá. A raiz quadrada de 100 é 10? Só pra testar. É, essa é mesmo! Nossa, funciona! Nossa, o cara sabe até matemática. Nossa, o Noylan tá... Ele tá diferente hoje, vocês estão percebendo, né? O Noylan tá... É verdade que esse é o Noylan impostor? Ai, não! Não vou me descobrir agora! Aaaah! É o Noylan verdadeiro! Ah, era pra falar pra vocês, sabe que era o Noylan malvado do nada aí. Mas não deu certo! Relacionado à pergunta do Noylan, eu achei uma coisa aqui, galera. Ah! Cadê? Qual? A raiz quadrada. Tá bom, o senhor poderia se retirar do vídeo. Tá bom! Eu vou me retirar junto com ele! Eu não entendi, mano, a piada! Era pra ser uma piada, só que não foi muito boa! Raiz quadrada, raiz da árvore multi! A raiz quadrada é todo quadrado! Meu Deus, Kess, mas essa foi muito ruim! Ah, essa foi boa, galera! Meu Deus! Calma aí, calma então! Calma aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver! É porque faria mais sentido se fosse a raiz cúbica, né? Oh, essa foi boa! Essa foi boa também! Ai, meu Deus! É verdade que a piada foi muito boa? Não! Não! A piada da multi foi melhor que a do Kess? Mentira! Ih, foi boa! A do Kess foi melhor melhor! Não, mano, como assim? É que a... É verdade que a do Kess não faz sentido! Obrigada! Mas é piada, né? É verdade que... É verdade que... Ai, não sei também! É verdade que... Galera, eu tenho uma explicação... Eu tenho uma explicação... Inteligente também! Você vai me ouvir? Ai, fala! Não, não! Eu tô cansado de seu nome inteligente, eu não quero ser assim! Faz a pergunta polêmica que você ia fazer! Vai, faz a pergunta! Eu posso ir perguntar então? Vai, vai, vai! Eu sei que vai ter muita... Entendeu? Polêmica! Polêmica, tá! Vai, polêmica! Então, é o seguinte... Vamos perguntar... É verdade... Vocês não vão ficar bravos, né? Não! Vocês vão entrar, vocês vão ficar falando, tá bom então? É verdade que hambúrguer é melhor que pizza? Falei, é verdade sim! É verdade, é verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Eu concordo! Eu concordo! É verdade que é biscoito e não bolacha? Tem peça polêmica? É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! Não! Gente! É biscoito! É biscoito! Fala sério, é biscoito! Eles quebraram a ma... Meu... Ah, porque eu tinha outra pra fazer... Não dá pra trazer... Ah, não! Coloca de novo! Podem colocar, vocês dois! Podem dar um jeito de voltar de novo! Se eu falar que é biscoito de novo e você falar que é bolacha e não biscoito... Vou quebrar de novo! É verdade que tá escrito bolacha no biscoito? É mentira! É biscoito! É biscoito! Ah, mano, eu não sei de... Ó, eu vou perguntar um. Bolacha pra salgado e biscoito pra doce. Não. Eu concordo com você. É tudo biscoito. É biscoito pra biscoito e bolacha pra biscoito. A minha alburguer é mais gostoso. Bolacha é biscoito e põe mel, que também é biscoito. Vamos chamar tudo de pizza. É verdade? É verdade que alguém quer desistir do canal do YouTube? Mentira! Ninguém quer desistir. Ninguém quer desistir do canal. Ninguém quer desistir. Tá, vou, vou, vou. É... Que mais? Alguém? Vai, vai. Mais uma. Manda o Noylan ser o próximo. Vai, Noylan. É você. Vai, Noylan. Última pergunta, vai. Última pergunta. Última das últimas. Tá. É verdade que o crush da Muti tá aqui? Corre, corre! É mentira! É mentira! Meu Deus do céu! Eita, eu sabia! É verdade que o crush da Muti tá viajando? É verdade, Muti. Seu crush tá viajando? Seu crush tá viajando, Muti. Seu crush tá viajando, Muti. Viajando aonde? Na maionese? É, eu ia falar isso. Viajando na maionese. Viajando na maionese. Tá bom, pera aí então. Vou perguntar. O meu crush é um youtuber? É verdade! É um youtuber, velho! É verdade que o crush da Muti grava vídeo da lua? A lua? Rapaz! Que? Da lua? O que ele tá falando, Cass? Um astronauta? Ele é um astronauta. Ele é um astronauta. Ele é um astronauta. É um astronauta youtuber? Essa foi a melhor saída que vocês fizeram. Caramba! Meu Deus do céu. Ai, gente, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Detector de Mentiras aqui no Minecraft. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal de todo mundo aí. Todos os participantes, fechou? E é isso. Um grande beijo. É uma coisa sempre bíblica. Falou, galera. E tchau! Tchau! Tchau!